...de porta em porta e diz que é superzão. Cuidado, porque você pode estar colocando sua saúde em risco. Isso não tem certificação e vai pra onde? Vai pro lixo, porque é uma bomba mesmo. E tem também o garrafão. Você consome água de garrafão, tem que trocar garrafão todos os dias. Tem que olhar a validade. Aí você pega um garrafão, troca, mas não olha a validade. Sem saber a procedência da água, ainda tem que fazer a higiene desse reservatório. Não faça isso, ó. Vai pro lixo também, porque isso aqui também é uma bomba. Agora a superzão é diferente. Olha só que produto bonito, que produto bacana. Você compra hoje esse produto na superzão em 10x sem juros e ele marca a temperatura da água. Liguei, tem água gelada, tem água natural, é Black Piano. Esse produto você não encontra em qualquer lugar, não. É um produto exclusivo. Pra ter um produto em casa como esse aqui, ó, tem que ser ousado. Tem que ligar agora, 3254-6100. Compre o superzão Black 10x sem juros. À vista, o desconto é exagerado. Comprando esse produto você ganha essa garrafinha, Zé. Que é térmica, é isso mesmo. A garrafinha é térmica e você leva água gelada pra onde você for. Liga pra superzão 3254-6100. Compre o seu produto, recebe em casa, não paga a instalação. Ou então você vai nos nossos estandes. Nos supermercados extras, Sam's Club, Shopping Barra, Shopping Paralela, no Passeio Itaigari, no Shopping Iguatemi. Ou acesse o site www.superzão.com.br. Compre o seu superzão Black e se livre do troca-troca de garrafões. E nunca mais coloque água na geladeira. Agora é com ele, o professor José Eduardo. Valeu, Elie. Um abraço. Aliás, falar em professor, já que você quer aprender, acesse o site Bocão News aqui embaixo. Esse é o site, tá vendo? Tem uma notícia bombástica nesse site. Acesse agora aí que você vai ver a notícia que tem nesse site. Muita coisa pode mudar. Acesse agora aí esse site aí, ó. Bocãonews.com.br. Olha aqui, 1.700 palmas, ligue agora, 1.700 reais, bota as dicas, rapidinho as dicas aí, ó. E o telefone, 8829-0106, o que tem dentro da mala. Tá muito fácil agora, né? Agora, meu amigo, até a Renatinha, que tem que se afastar de bibico o mais rápido possível, porque a mãe, quando cola, sabe que dá diarreia mental aqui perto. Então, o negócio é o seguinte, velho. Se afaste aí, amiga, que aí contamina. Olha aí, ó. 8829-0106. Mas liga agora que o telefone tá aí. O usuário de crack para atrás das grades, acusado de tráfico de drogas em Itabuna. Frente a frente com o repórter Carlos Barbosa. Ela não perde o humor e sacaneia com o repórter. Veja aí. Olha, a Polícia Militar conduziu do Jardim Grapeuna a Mayara Pereira da Silva. Mayara, você tem quantos anos, Mayara? 28. 28 anos. Quantos filhos você tem? Dois. Bom, Mayara, segundo a polícia, você estaria fazendo o tráfico de drogas lá no Jardim Grapeuna? Eu não estava, não. Não, eu estava, eu fumo pedra, eu sou viciada. Viciada há quanto tempo? Ah, uns 4 anos, 5 anos por aí, eu fumo pedra. Mayara, depois que você começou a fumar pedra, a sua vida se transformou toda. Transformou, abandonei meus filhos, abandonei casa, e aí foi um desastre, o diabo, o diabo na minha vida. E se me derem pedra para me vender, eu fumo tudo. Como é que é? Conta aí. Nada. Se um tra... Olha, vamos ver aqui. Eu sou traficante. Vamos ver aqui. Mayara, vamos confirmar. Mayara, me diz uma coisa. Se um traficante lhe der 100 pedra, você fuma tudo? Oxe, eu me interno. Ó, eu me interno dentro de minha casa, ó. Dá um a zero no traficante? Oxe, eu não estou nem aí que eu vou morrer, rapaz. Eu vou fumar tudo. Você sabe que esses caras matam. Mas ninguém... Eu acho que... Olha para mim, rapaz. Onde é que eu sou traficante? Aonde? Eu com 6 pedinhas que eu ia fumar. Eu ia fumar mesmo. A pedra era de 5 ou de 10, Mayara? De 5. Como é que você comprou, Mayara? Oi? Como é que arruma dinheiro para comprar? Oxe, como é que arruma dinheiro para comprar? Deu jeito, né? Você faz vida também, Mayara? Fazia vida, né? Mas eu tenho um coroa aí que ele me ajuda. O coroa é viciado também? Não, o coroa não. O coroa, ele é direito e isso aí não fala assim do meu coroa, não. Não, não estou falando. Estou perguntando. Você ama o coroa, então? Não, não. Ah, não ama, não. É só para tomar o dinheiro do coroa para comprar pedra? Não, eu não tomo, não. Quer mandar um beijo para o coroa? Não podia. Não podia. Não podia. O coroa te ama mesmo? Quer ver você fora do vício? O coroa me ama e eu também gosto dele, então. Outro beijo para ele? Não. Acabou o beijo, então, da Mayara. Bom, a coisa é séria. Infelizmente, a Mayara é viciada na maldita pedra de crack. Segundo a polícia, ela estava fazendo o tráfico de drogas. Ela foi presa por policiais militares e conduzida aqui ao plantão do complexo policial de Itabuna. A delegada plantonista, Luizana Vieira, autuou a Mayara em flagrante. Olha, o assunto é sério. A gente brinca, né, meu amigo Barbosa? O problema é que quando é usuária e viciada, ela fica fora de sintonia. Dá pena na realidade. Essa mulher tem que ser resgatada e tirar ela daí de dentro, tirar ela com urgência. O problema é que nós não temos político. É um bocado de mentiroso. Desligue a TV no horário eleitoral. Mentirosos! Luciana, vamos lá. Boa tarde, Zé. Boa tarde você aí de casa. E atenção, hein? Agora eu quero falar com você, aposentado ou pensionista do INSS. Gente, tem que aproveitar essa oportunidade que a Portal Nova oferece. Se você ganha R$ 510 por mês, você pode retirar até R$ 4.821 de empréstimo e vai pagar apenas R$ 153 mensais em parcelas fixas. Já pensou? Retirar até R$ 4.821 e pagar apenas R$ 153 por mês? Só onde, gente? Só na Portal Nova. Pois ligue agora mesmo para Portal Nova. 3013-7766. Ligue, agende o seu horário. O atendimento é exclusivo e você vai tomar um cafezinho e vai sair de lá satisfeito com o seu empréstimo, hein? Agora, se você preferir, você pode ir diretamente ao Centro Empresarial Iguatemi, Bloco A, Loja 4, ao lado do Iguatemi, que fica ali bem pertinho da estação rodoviária pela Passarela. Ligue agora mesmo, sabe por quê? A Portal Nova ajuda você a realizar todos os seus sonhos. 3013-7766. Anota aí. 3013-7766. Portal Nova. O dinheiro mais barato da Bahia. Veja o recado da Gil Melanja. Atenção aposentado ao pensionista do INSS. Aproveite essa oportunidade. Você que ganha R$ 510,00 por mês, pode retirar R$ 4.821,00 e pagar apenas R$ 153,00 mensais em parcelas fixas. Está esperando o quê? Pegue agora mesmo o número do seu benefício e ligue para a nossa central de atendimento da Portal Nova. 3013-7766. Portal Nova. A mão amiga na hora do atendimento. Olha, o dia em que mão branca soltou a franga. Veja aí. Vamos tirar uma foto. Dá um sorriso. Dá um sorriso, cara. Ai! Vergonha, vergonha. Essa treme, né? Que vergonha. Se liga, Bocão. Oferecimento. Insinuante.com. O melhor da Insinuante, sem sair da sua casa. Portal Nova. O dinheiro mais barato da Bahia. Promoção Maratá Show ganhou. Encontre os prêmios nas embalagens de café e refresco. Participe! E somente no Atacarejo e Guatemi. Você paga...